Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo no canal. Pessoal, é o seguinte, infelizmente eu não consegui fazer as gravações de todos os meus jogos na terceira divisão. Vou explicar porquê. Eu venci o primeiro jogo por 2x1, só que depois eu tava naquela seletiva da Pestubers. E com isso, com a questão da seletiva da Pestubers, eu tive que treinar com o meu time Bola Prata, galera. Então, a única forma que eu tinha era jogando divisões realmente. Então, eu tive que jogar. Então, o segundo, o terceiro, se eu não me engano, o segundo, o terceiro e o quarto jogo foram com o meu time Bola Prata. Tive uma derrota e duas vitórias. Fui até bem com o meu time Bola Prata, né? Todo mundo sabe, fui eliminado da Liga Pestubers. Subi pra Liga Pestubers, mas ainda estou juntamente com o pessoal lá. Só que aí eu tive que... não pude gravar, né, galera? Eu não ia gravar em busca da primeira divisão com o time Bola Prata, por mais que a gente tenha ido bem. Então, é o seguinte, resolvi jogar os outros jogos. E assim que eu tiver esse chance ao acesso, eu gravaria pra vocês pra segunda divisão em diante ser normal. Então, tá aí, galera. Estamos com 21 pontos, faltando apenas um ponto pra gente subir e dois jogos. Ou seja, em dois jogos eu preciso pelo menos de um empate. Então, eu tô gravando essa partida pra vocês agora aqui, pra gente ver se a gente vai conseguir chegar na segunda divisão. Então, já peço o seu like pra se inscrever no canal. E é isso, galera. Tamo junto. Muitos conteúdos de PES. Vamos que vamos, né, galera? Bom, localizamos o adversário. Né, galera? Vai jogar com o Paris Saint-Germain e a gente com o Zord Games. Então, vamos dar uma olhada aqui no adversário. Lembrando que o nosso time é esse aí, galera. Lukaku, Monstro, Martial, De Bruyne, Goulart, Saúl, Winaldo, João Miranda, Boateng, Thiago Silva e Varane e o goleiro De Gea. Jogo com quatro zagueiros mesmo, plantado. E não sinto necessidade de ter lateral. Muita gente fala, ah, cadê o lateral, galera? Não preciso. E vocês vão ver que, assim, na maioria dos jogos eu ataco muito bem. Então, é tranquilo. E o time dele, olha lá, gente. Ele tem o baixinho Romário, Douglas Costa, Dybala, Ramsey, Oso, Casemiro, Alexander, Davi Luiz, Dante, Walker e Loris. Bacana. Ainda tem Maradona, pô. O cara, esse aí, fala com você, vô. Tem a moral pra tirar as bolas aí. Já eu não consegui nenhum lendário, nenhum led. Bora lá, bora lá, bora lá. Então, a bola vai sair com ele. Tá chovendo, galera. Konami Stadium. Já deu um chutão pra trás. Opa, De Bruyne já pegou a bola. Já tocou pro Goulart. Aqui, tocou pro Lukaku. Aqui, tocou pro Goulart de novo, quase. Vamos, Goulart, pressiona. Boa, menino. Vamos, Thiago Silva, monstro. Tem que ganhar. Vamos, Hinaldo, Hinaldo. Vamos, vamos, vamos. Isso, menino. Já dá lá no De Bruyne. Isso. Vamos pro fundo. Leva pro fundo pra cruzar. Não. Vamos tocar, melhor. Nossa. Vamos, Saúl, Martial, Goulart. Deixou espaço, vai bater. Ih, não. Era pra você ter batido, Lukaku. O que aconteceu, meu filho? Nossa. Boa, Varane. Monstro de Bruyne. Já lançou a bola pro Lukaku. Uh, zagueiro deu antecipada. Se não, era caixa. Lukaku muito monstro. Galera, nesse jogo, um dos melhores atacantes, na minha opinião. E mete gol demais. Então, lá vem de bala. Tem que segurar o homem. Tocou. Boa, De Gea. Já lança lá na frente. Isso, menino. Vamos, Martial. Faz a sua jogadinha. Não, Martial. Ó, a bola é dele ainda. Não tem dia essa, não. Vamos, João Miranda. Ah, aqui é nosso. Thiago Silva. Winaldo. Goulart. De Bruyne. Não, De Bruyne. Perdendo bola pra Alexandro. Boa, Boateng. Winaldo, Goulart. Já deu tapa, De Bruyne. Errando muito passo, De Bruyne. Vamos, Lukaku. Fazer o primeiro gol. Caixa. É, rede. Não deixou replay, mas tá bom. Então, vamos que vamos. Vamos, 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 vamos. Não. Tira, tira. Isso, De Gea, monstro. Vamos, Martial. Faz o seu jogo. Isso, já dá o tapa no Lukaku. Uia. No pau. Porrada, hein, amigo. Ó, não teve nem replay, não. Vamos, Barana. Tira essa bola daqui. Boa, Lukaku. Ganha todas por cima. Já vai de novo. Vamos, Lukaku. Vamos, Lukaku. Já deixa Davi Luiz sem mãe. Opa. 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 Uuuuh. Não tem que ter tocado. Que linda jogada, Lukaku. Você não é somente um monstro no ataque, não. Vamos, Lukaku. Vamos que eu tô contando com você. De cabeça. Vamos, vamos, vamos. Perigoso. Ah, chegou a preocupar o guardamento, assim. Então vamos, minha zaga. Vamos, 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 vamos. Boa. O Hinaldo tocou a bola pra... Lukaku vai só deixar por cima pro De Bruyne. Vai chegar uma porrada. Ah, De Bruyne. Nossa. Foi feia essa. Então vamos. Ele tá forçando lá, mas a gente tá ganhando todas aqui, ó. Então vamos virar ataque e outra defesa. Não. Errou passe. Engraçada, a conexão parece que vai travar. Vamos, Varane. De Bruyne. Boa, menino. Devolve nele. Boa. Devolve nele. Boa. Isso, menino. Já dá no Lukaku. Pegou. Red. Pegou. 2x0, 2 gols de Lukaku. Ipa, vamos, Lukaku. Vamos fazer o hat-trick, pedir música. Bora. Isso, monstro. Não, 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 não. Deixa, não. Boa, meu goleiro. Ele não deixou um replay, mano. Que defesa, monstra. De Gea, monstro. Tira. Isso. Vamos ligar o contra-ataque. Vamos. Bora. Matial tocou para o Saúl, que tocou para o Goulart. Devolveu no Saúl. Goulart. Não, Goulart demorou. Boa, Thiago Silva. Ah, não, Goulart. Você está mal hoje, viu, filho? Porra. Vamos que vamos. Goulart cobrando... Ih, vamos debruir. É sua. Oia, gente. Vamos, 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 vamos. Boa, bela bola. Tira. Opa. Aqui não. Aqui é monstro. Vamos, Varane. Goulart tocando a bola de Bruyne. Goulart tocando a bola de Bruyne. Goulart. Ah, meu filho, não pega não. Ei, professor. Ei, professor. Vamos olhar com carinho aí, professor. Ah, só amarelo. Me ajuda aí. Vamos lá, tem monstro. Boa, Goulart. Varane. Errou o passo. Varane. Vai ter que recuperar Varane. Vamos, Varane. Boa, menino. Isso, menino. Aparece para jogar? Não. Boa, meu filho. Isso. 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 Isso, já dá o tapa no homem lá. Vamos, Lukaku. Vamos, vamos, meu filho. É, uai. Ah, não, Lukaku. Ah, vamos fazer mais um, né? Deixou ali. Vamos bater. Ah, caixa. Rede. Três do Lukaku, né, galera? Lukaku é monstro. Dominamos o jogo totalmente. Né, o DJ fez uma defesa difícil ali, mas fora isso, teve mais nada. Vamos forçar lá no Lukaku já, de uma vez. Deu ou não? Vamos, Matchau. Vamos que dá. Boa, menino. Cruza. De Bruyne. Lukaku. Não. Uai, que é isso? Oi, gente. Que perigo. Já tá brincando, né, Zord Games? Jogo tá ganhando, hein? 3x0, tudo pode mudar. Joga direito. Não, era lá em cima, laço. Boa, menino. Já dá o tapa lá. Isso. Vai, Lukaku. Faz mais um, Lukaku. Que forma de desperdiciar um muito, mas muito bom contra-ataque. Oi, Anem. Quem que é esse, Romário? É, Baixinho. Passe, fala peixe. Peixe. Uai, que é isso? Opa, o Baixinho é bom, viu? Só que a minha zaga é melhor. Prende bola pra Davi Luiz, galera. Boa. Vai, Davi Luiz tá ganhando todos agora. Boa, menino. Vai. Isso. Vamos, Matial. Vamos. A tela no gol. Vamos, 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 vamos. Vamos golar. Eita. Eita. Vamos. Vamos, De Gea. Boa, monstro. O Hinaldo, o Saúl. Não, Saúl. Tá demorando, Saúl. Agora você tomou. Boa, Boategui. Bela recuperação. Goulart. Vai tocar no De Bruyne. Nossa, quase, hein. Ele tá tocando bem a bola agora. Vamos, Varane, monstro. Boa. Tô errando muito passe. Vamos, Lukaku. Ah, que isso, professor. Tô da hora. Vamos ver isso aí pra nós aí, professor. Vamos bater com o De Bruyne aqui. Para fazer um disparo certeiro, mas, bueno, porque não tentar, igual é um golaço de bandeira. Eita. No pau. Que não. Que não baixei. Olha, gente, quase que deu certo. Olha, o goleiro. Boa. Thiagão. Errou o passe, né, Thiagão? Uai, parou? Ah, não. Vou devolver a bola. Pronto. Saúl. Não precisa nem devolver a bola, não, que eu erro toda hora o passe. Boa. Vamos. Os caras estão escorregando sozinhos. Bom, Thiagão. Certo esse passe aí, Thiagão. Nossa. Cara, toda hora também deixa... Eita. Golaço. Golaço. Golaço vai vir também, não. Não deixou vir também, não vai vir, não. Olha lá. O Lukaku está fora. Ah, velho. O cara lenhou meu Lukaku, mano. Não, vai fazer mais gol, não. Fiquei puto agora. Ó, retirou meu Lukaku, velho. Tem que pôr... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, não, mano. Erregaçou meu Lukaku, mano. Olha lá. Que bosta. Beleza, velho. Agora pelei. Vambora. Vamos, Moratinha. Mostra a que você veio. Já vou lançar o C, Moratinha. Uh. Vai. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Nossa, mano. 3x3. Botar a bola no chão, né? 86 minutos. A gente precisa só do empate. Boa. Só falta tomar a virada agora. Nossa senhora, gente. Olha isso. Eu falei. Eu falei. Tá vendo? A bola pune. Mas tá bom, né, galera? Então, assim, ó. No geral, a gente foi melhor, acredito. Mas foi dois tempos distintos. Mas, de qualquer forma, conseguimos a nossa classificação, que era o mais esperado, né, galera? Então, estamos na segunda divisão. Acredito eu, né? Precisava do empate. Então, estamos. E é isso. Vamos começar a gravar todos os jogos da segunda divisão. Em busca, realmente, da primeira divisão, né, galera? Que é um sonho, realmente, chegar na primeira divisão. O nosso time não é todo bola... O nosso time não é todo bola ouro. Bola preta. Ele é muito bola ouro também. Então, quer dizer, foi uma grande... Grande exibição, realmente, dos jogadores, né, galera? A gente sabe aí que existem vários times aí com o Messi, o Cristiano Ronaldo. Olha pra você ver. Não temos o Messi, não temos o Cristiano Ronaldo, não temos o Neymar, não temos o Bale, não temos o Romário, não temos o Maradona, não temos o Zico e fomos bem. Então, vamos para a próxima temporada, né, galera? Tcharam! É nóis! Então é isso, galera. Já peço você pra deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, ganhamos 3 mil pontos por causa da segunda divisão e tamo na segunda divisão, galera. Então é isso, já deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou! Até mais!